É no Rio Pato Branco que a Sanepar faz a captação de água. A sua nascente é no município de Mariópolis. Há mais de 30 dias sem chuvas e a captação não está comprometida. Porém, ainda o nosso Rio Pato Branco, com todas as conservações que é feito, com o trabalho que é feito em parceria com a Sanepar, com as cooperativas, com o município, com todos os órgãos do estado, IATE, ADAPAR, que fazem esse controle, fazem essa explicação para o nosso agricultor do porquê da preservação e porquê é necessário isso, fazem com que hoje a gente tenha uma captação próxima a 950 cúbicos de água e ainda tem uma reserva no rio de vazão, conforme a Sudersa passou por aqui, de quase 4 mil cúbicos ainda nós temos passando no rio. Segundo Ednilson, a estiagem é severa. Já vem de dois anos sem chuvas suficientes para as águas. Mas o resultado para esta certa tranquilidade é por conta de investimentos uma nova captação, nova adutora e cuidados. A gente faz esse controle para não desperdiçar água, tanto na lavagem de filtro quanto na lavagem de cantador. Também mantemos as perdas em Pato Branco dentro de um limite aceitável, que hoje está próximo a 21%, e também tem a parcela da população que contribui fazendo economia. Então, todo esse ciclo faz com que ainda tenhamos água em Pato Branco de uma forma confortável. Se soma a isso, o trabalho que vem sendo realizado há muito tempo para que a área urbana não tenha falta de água. Esse trabalho que é feito dentro da cidade, de conscientização, tanto rádio quanto televisão, e a população entendendo como é que é o trabalho e por que da economia faz com que a gente tenha hoje água para todo mundo, não tenha, neste momento, que fazer um racionamento ou fazer rodízio dentro de Pato Branco. Outro detalhe muito importante é a conservação das margens do rio. É um trabalho conjunto com os produtores, que tem surtido efeito. O agricultor tem na chácara, na fazenda dele, uma nascente de água, ele tem o rio Pato Branco que passa ou algum dos afluentes do rio. Ele pode contribuir mantendo a mata ciliar dentro dos 15 ou 30 metros, que vai fazer com que não carreie todo esse barro, essa terra para dentro do rio. Então você tem um pouco mais de profundidade no rio, você tem um pouco mais de água. E também tem a nascente, tem o banhado, em vez de ele pegar e destruir o banhado para fazer um plantio, ele conservar esse banhado, conservar essa nascente. Também manter as estradas em condições para que essa água que está nas estradas não venha direto para dentro do rio e acabe aumentando a turbidez. E quando você chega a um extremo de turbidez, nós também acabamos tendo que parar a captação. Então essa conservação ajuda também neste ponto. Hoje a captação é 900 cúbicos por hora. Logo serão instaladas duas motobombas. A captação vai para 1.050. Investimentos também na energia elétrica. Assim não houve paralisação dos trabalhos. Os reservatórios se mantiveram cheios. Apesar de o abastecimento estar tranquilo, vale aquela recomendação. Ela é confortável, mas a gente sempre tem que priorizar para a economia, não desperdiçar água, sempre diminuir o banho. Eu sei que agora a gente está passando por um momento de falta de chuva, porém a gente está entrando no inverno. Economizar na hora que você vai também escovar os dentes, fechar a torneira, não varrer a calçada que a gente tem essa popular, varrer a calçada com a mangueira. Então essa ideia é economizar para que a gente passe tudo junto por esse momento. Não há previsão de chuvas para os próximos dias que possam amenizar a estiagem. E de acordo com o Departamento de Economia Rural, o DERAL, abril de 2021, fechou com apenas 3 milímetros de chuva, o mês mais seco desde 1974.